Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Mais um vídeo na BR-364, Goiás, sentido Mato Grosso Estamos na divisa de estado e quero que vocês nos acompanhem mais esse vídeo Vem comigo! Fala galera, beleza? Estamos então chegando na divisa de estado aí do Goiás com Mato Grosso Estamos chegando aí, vamos cruzar a cidade Santa Rita do Araguaia, eu tinha esquecido o nome aqui, eu vi a placa, agora lembrei o nome Então Santa Rita do Araguaia, vamos cruzar a cidade aí, né? Cidade ainda lá do Goiano E mais à frente ali já o Mato Grosso Vamos... Tem bastante quebra-molas Região do Vale do Araguaia Fazia tempos que eu não vi esse queijinho, queijo de saquinho E aqui tem, ó Eu comprei outra vez em Minas Comprei esse queijo Eu não lembro como é que é o nome, é um queijo que fica pendurado Eles vendem penduradinho ali Não lembro o nome agora, galera Gota? Uma coisa assim Não é Gota, é outro nome Não lembro Mas eu comi aquele É um cachorrinho no meio da rodovia Comprei esse queijo Ele é um queijo mais salgadinho, assim, ó Mas muito bom, galera Muito bom mesmo Santa Rita do Araguaia Galera, vamos falar um pouquinho sobre rodovias O pessoal andou perguntando aí sobre as rodovias Como é que estão Enfim Vamos começar lá do Chile pra cá Do sul pro norte No Chile As rodovias são boas Rodovias são muito boas Alguma tripidação em alguns lugares Mas rodovias que a gente anda são muito boas, por sinal Depois, pegando a Argentina Muita rodovia duplicada As autopistas que eles falam, né Muito, muito boas as rodovias da Argentina Alguma outra também normal Ruins, mas muita autopista A gente anda muito nas autopistas, né Então, a Argentina tem rodovias belíssimas A 14, ali depois que termina Sentido sul, sentido norte Se você continuar pela 14 Que vem até Foz do Iguaçu Então tem um trechinho ali Tem um trechinho depois de Libres Que seria a divisa com Uruguaiana Ali começa a rodovia simples Então ali tem uns trechos bons, uns trechos ruins Mas em si a rodovia é boa Vindo para o Brasil já Uruguaiana, São Borja Pegando sentido Vou dizer ali sentido Chapecó Que é onde a gente anda mais É um trecho Bem complicado Muita tripidação Rodovia simples Muito buraco Então Rodovia aí que é complicado, galera Complicado mesmo Tá De Chapecó Até Curitiba Que é um trecho que a gente anda Então também Rodovias Muita tripidação Muito buraco Tem uns trechos bons Outros ruins Mas na grande parte ali Tá ruim Tá Trecho de Santa Catarina ali Rio Grande do Sul em si Muita pista simples E E ruim Tem algumas partes boas Mas na grande parte é ruim Santa Catarina Também Mas no Noeste ali muito ruim As rodovias Já no litoral Rodovias Muito boas Muito boas ali Como a 101 por exemplo Perfeita, né 116 é boa Também Então Um pouquinho ali De Santa Catarina Paraná Rodovias boas Né Alguma Uma ou outra ruim Mas na grande parte Boas Rodovias simples Também no No oeste Né No norte do Paraná Mas as rodovias São boas, galera São boas mesmo É Deixa eu ver aqui Pra vocês Depois São Paulo Perfeição Grande parte das rodovias Praticamente todas São muito boas Rodovias É Com asfalto bom Qualidade Boa Então assim, ó É Não tenho o que falar Das rodovias De São Paulo Rodovias de São Paulo É top demais Pegando Mato Grosso do Sul Muita rodovia ruim Rodovia com bastante Trepidação É Depois Goiás A mesma coisa Muita rodovia ruim Né Então Esses trechos aí Que a gente tá andando Agora pra frente A gente vai pegar Mato Grosso E aí vamos ver Como é que tá pra lá Minas Muita rodovia boa Duplicada Mas O interior de Minas Ali tá Muito trecho ruim Também Né O interior de Minas Ali na região de Montes Claros Ali é terrível Aquelas rodovias ali Galera Terríveis mesmo Né É Deixa eu ver Outro trecho Rio de Janeiro Trechos bons e ruins Também Né Então O Brasil em si Tem muita 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 rodovia ruim Uns trechos bons Mas muita rodovia ruim Muita coisa ainda Pra melhorar Nessas rodovias Né O pessoal queria ter uma ideia Como é que tava Só pra fazer um resumo geral Dei uma geral Desses estados Que a gente anda mais Né Nordeste Faz um ano Que eu não vou pra lá Mas O último ano É Parte ali De Salvador pra frente Pela 101 Estão duplicando Estão duplicando Então tem um trecho bom Outros trechos ruins Bem ruins Por causa da duplicação Então varia muito Ali da região Onde estiver andando O nordeste em si Ali Oscila muito Parte de rodovias Por causa da duplicação Isso falando Pela 101 Né galera E é isso aí Então Cruzando aí A cidade de Santa Rita do Araguaia Cruzando no meio do centro Galera Vocês estão vendo Meio do centro Tinha que ir no banco E aproveitar Né Aqui é um lugarzinho bom Todo centro tá aqui Mas e estacionar onde? Aqui é estacionado Tudo pra cá Acredito que se eu estacionar O caminhão Polícia complica Né galera Então não vou fazer isso Mas deu vontade aí Que eu tinha que No banco fazer um depósito E Vamos ter que deixar Pra mais pra frente Beleza? Vamos conhecendo então Um pouquinho da cidade aí Do Santa Rita do Araguaia Aqui já tem caminhão estacionado Não dá não Ele é uma mecânica Podia almoçar por aqui Né Bastante restaurante Um caminhão batido Na verdade Nenhuma mecânica Ele bateu por aqui Abandonaram ele ali 113 E lá vamos nós E é isso aí galerinha Mais um trechinho aí Que a gente Cruza aí com vocês Ponto sobre o rio Boiadeiro Extensão 26 metros E já cruzamos a cidade Santa Rita do Araguaia E agora botar pra andar Né Vamos ver se é aqui Eu acho que aqui já é Mato Grosso Deixa eu ver aqui na placa Se diz alguma coisa Não Não diz nada Mas eu acho que ali Daqui pra frente É Mato Grosso Se eu não me engano Eu não tenho certeza Absoluta galera Mas É Mato Grosso Tá Então a partir daqui A 364 Segue Mato Grosso Né Quilômetro 2 É isso mesmo Ali a ponte E a divisão ali A divisa de estado Então A partir da pontezinha ali Do Boiadeiro Ponte do Rio Boiadeiro Começa Mato Grosso Então agora já estamos No estado do Mato Grosso E vocês acompanharam A nossa travessia aí Né Não tem fiscalização Não tem É Tinha uma lá atrás Mas tá abandonada Não Não tá funcionando Então A gente não precisou parar Vamos ver Estamos a 200km De Rondonópolis Nós vamos fazer um Abastecimento Em Rondonópolis Né Acho que Mato Grosso Também não tá legal A rodovia Eu vou ver Seu buraqueiro A trepidação galera Deixa eu arrumar Câmera aqui E Então É Vamos fazer um abastecimento Lá em Rondonópolis Lá Né Completar os tanques Pra Seguir o sentido Rondônia Temos aí Aproximadamente Uns 1200km Ainda pra rodar 1300 Não sei exatamente Mas mais ou menos Isso aí 1300km Mais ou menos Até Até Rolim de Moura Rondônia Beleza galerinha Obrigado Mais um vídeo Espero que tenham gostado Né Tô respondendo um pouquinho Aí das perguntas Que fazem aí Durante os vídeos E a gente vai respondendo aí Durante os trajetos Beleza Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar Um abraço a todos E fui Eu Vaz 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 Legenda Adriana Zanotto